A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito bem-vinda ao seu espaço. Espaço Feminino, esse programa existe por causa de você. A Boas Novas ama tantas mulheres que tirou aí uma hora, todo dia na semana, só para você. É um grande prazer poder lhe representar aqui desse lado e poder entrar na sua casa. Eu sou Tereza Gomes e hoje o bate-papo está muito bom. Vamos falar sobre enxaqueca. Eu sou a primeira que vou aprender aqui hoje. Vai ser ótimo. E se você também precisa aprender ou conhece alguém que aprende, senta aí no sofá que o papo vai ser bom. Mas se você gostou desse programa e quer passar para alguém, não sabe se dá para assistir, fica tranquilo. Que lá no nosso canal do YouTube daqui a pouco vai estar esse programa. Tem todos os outros espaços femininos. E também todos os programas da grade da Rede Boas Novas. Youtube.com barra Boas Novas Oficial. E já que eu estou falando do canal do YouTube, eu já chamo você para participar do nosso programa. Você manda nele, você faz ele ser variado, divertido, com culinária, artesanato. Mande sua sugestão, mande seu tema, mande sua receita. Enfim, continue fazendo o Espaço Feminino o que ele é. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Nosso site é www.boasnovas.tv. Nosso telefone de contato, código 2121126222. E também tem agora o WhatsApp, código 21981510069. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Não tem desculpa. Também tem o nosso aplicativo, AndroidOS. Não tem desculpa para não assistir a Boas Novas, para não participar, para não comentar, para não se inscrever. Enfim, para conversar comigo aqui sobre enxaqueca, eu tenho Mara Argento, é isso? Sim. Nutricionista, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tenho também Fábio Ancians, que é neurologista, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Um grande prazer ter vocês e também a Chayene Moura, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é meu estar aqui hoje. Vocês vão junto comigo e com a querida em casa aprender e me ensinar também sobre enxaqueca. Eu acho que a gente não pode começar de outro jeito, né? Tem que começar sendo bem prático. O que é a enxaqueca? Então, a enxaqueca é uma desordem em que o paciente tem uma dor de cabeça, normalmente de forte intensidade e incapacitante. É muito importante tirar um pouco do estigma de que a enxaqueca é uma besteira ou que não deve ser valorizada, porque, segundo o site da Sociedade Internacional de Cefaleia, a dor de cabeça, ela é uma das, se não me engano, a sétima causa de afastamento de trabalho no mundo. E, no Brasil, ela é considerada também uma das principais causas de afastamento ou impedimento de trabalho. Então, é uma questão muito importante que tem que ser levada a sério. A pessoa que sofre de enxaqueca, ela tem que procurar o médico para poder estar se informando de como ter um procedimento melhor adequado para poder evitar de ter essa dor que é tão forte e tão incapacitante. Então, eu acho que o primeiro mito aí que a gente tem é que enxaqueca não é uma simples dor de cabeça. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Legal, legal. E a gente sabe que, na verdade, quem sofre de qualquer tipo de enxaqueca sabe que a alimentação está diretamente ligada, né? Sim. Sim, a alimentação, a causa de enxaqueca são várias, as causas são várias, mas dentre elas também tem a questão da má alimentação. A gente vê muitas pessoas se alimentando muito mal. A industrialização coopera para isso. O uso intensificado de café, cafeína de modo geral, como o refrigerante, a base de cola. O consumo maior. Exatamente, os energéticos, bastante consumido, né? E também sal. Então, a alimentação em que se usa demais alimentos ultra processados, esses alimentos têm contribuído também para o aumento dessa enxaqueca. Legal. Além da alimentação, o que mais pode causar enxaqueca? A enxaqueca em si pode ser, eu não vou dizer o que pode causar como sendo um fator causal, uma ligação. Se eu fizer isso, eu vou ter dor de cabeça. Mas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, em seu site, tem, disponibiliza para qualquer um, não precisa ser médico, uma lista de desencadentes... Legal, gatilhos, né? É, gatilhos. Exatamente. Então, assim, de uma maneira geral, a alimentação é muito importante, tá? Foi o que ela disse, alimentos processados, condimentados, embutidos, enlatados, de uma maneira geral. A cafeína, o abuso da cafeína, não só o cafezinho, né? Que a gente, brasileiro, tanto gosta, mas também qualquer outro produto que tenha cafeína pode ser um fator desencadente. A falta de atividade física regular é importante. A atividade física, ela é um fator de proteção, de certa forma, desde que você também, quem sofre de xaqueca, não vai querer, a partir dessa informação, que amanhã vou correr uma maratona. Porque também o exercício extenuante pode ser um desencadente. Mas se você mantiver uma prática de atividade física regular ao longo da semana, isso protege o paciente de ter... para evitar de ter crise de dor de cabeça. Além disso, alterações de humor, ansiedade, sono. Um sono adequado é importante para o controle das dores. Tanto o paciente ter a privação do sono, o que é isso? Dormir pouco ou dormir mal, seja porque ronca, seja porque tem apneia do sono. Assim como o paciente que dorme demais, além daquela quantidade de horas necessária para ele poder se repor, ambas as situações são fatores desencadentes de dor de cabeça. Então, na verdade, existe uma lista bem interessante e que quem sofre, vale a pena visitar no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Porque eles indicam os principais desencadentes. É, esse papo vai ser bom, a gente ainda tem muita coisa para falar, mas eu queria ouvir a música A Minha Adoração, da Chayenne, do CD, A Minha Adoração também. Que espaço é todo seu. Quero te dar meu louvor, meu Senhor, estou aqui, não posso mais me abater, pois minha alma espera por ti. Quanto mais eu quero te louvor, o inimigo vem me afrontar, quanto mais preciso te adorar, grito que não consigo mais te clamar. Deus, venha ao meu favor, preciso de forças para te adorar, quero ser para ti um coração bem sincero, cheio do teu amor. Eu vou confiar em ti, amém. Música 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 É o meu favor Hoje eu não sei que existe o teu Fiel para cumprir A tua honra é dentro do meu coração Vou te cantar, vou te esperar Eu vou te adorar Deus quer a minha adoração Eu vou dar o meu melhor Deus quer a minha adoração Eu vou dar o meu melhor Deus quer a minha adoração Eu vou dar o meu melhor Deus quer a minha adoração Eu vou dar o meu melhor Voltamos com o Espaço Feminino, se você ligou sua TV agora, estamos conversando sobre enxaqueca. Enxaqueca. E terminamos o último bloco falando sobre fatores que desencadeiam, é gatilhos. Isso não quer dizer que se você fizer alguma dessas coisas ou deixar de fazer, você vá ter enxaqueca. Mas são coisas conhecidamente, acho que na maioria, que causam. A gente falou sobre falta de exercício, falamos sobre alimentação errada, falamos sobre cafeína. A gente falou sobre cafeína. Mas eu imagino, e acho que a nutricionista também vai poder falar no caso específico da cafeína. Eu não bebo café. Porra, eu não gosto mesmo. Mas eu imagino que tem muita gente que bebe muito. E aí numa dessas, ah, eu sofro, assisti televisão, eu tenho muita enxaqueca. Acabou de dizer que é por causa de café. Vou parar de tomar café. Vai resolver? Não, não resolve. A cafeína é como se fosse uma droga, né? Semelhante a uma droga. Então, é preciso fazer o desmame. Então, se tomava seis xícaras de cafezinho por dia, começa a diminuir, até estar com duas xícaras e estourando duas. Se possível, tira, porque ela pode ser, de fato, o gatilho. Mas não só o café, mas também aquelas bebidas à base de cola. Também, chá preto, mate, também pode desenvolver isso. Aquele, de refrigerante à base de cola. Ah, eu sou viciado em tomar aquele refrigerante. Aquele veneno. Exatamente, aquele veneno. Então, começa a diminuir a quantidade. Se tomava dois litros, começa a tomar um litro, mas também não funciona. Então, tomando zero. Porque zero tem uma quantidade maior, que a gente sabe ali, determinadas substâncias. Substâncias essas que vão alterar também o organismo dessa pessoa. Então, vai fazer um desmame, vai diminuindo. A intenção é diminuir até tirar de vez. Não só cafeína, gorduras, eu imagino. Gorduras, exatamente. Porque tem que ver como é que está, né, doutor, a questão do fígado. Como é que está o sistema empático daquela pessoa? Eu acho que algumas crises nem são tanto enxaqueca. É o fígado afetado, né? Exatamente. Se o sistema empático está legal, como é que está essa alimentação? Riquíssima em gordura. Vamos reduzir. Nosso corpo foi feito para receber uma alimentação muito natural. Não foi feito para estar recebendo tanta industrialização, tantos industrializados, tantos produtos aí totalmente alterados, né? É isso, doutor. Então, concordo. Concordo, sim. Tanto o abuso da cafeína quanto a privação, ou seja, você também deixar abruptamente de consumir aquela quantidade de cafeína ao longo do dia, pode ser um fator desencadeante, sim. Então, concordo que tem que ser uma... Equilíbrio, né? Quem identifica, realmente, quando eu tomo bastante cafeína, aí, leia-se cafeína, café, refrigerante de cola, enfim, tudo que tenha cafeína, quando o paciente identifica que nessa situação ele está fazendo o uso e tem a enxaqueca, ele deve se reeducar para ir gradativamente retirando essa quantidade de cafeína que ele toma ao longo do dia para evitar de ter a dor, essa dor que tanto incapacita. Em relação à alimentação, também, a gordura, né? Alimentos gordurosos, embutidos, enlatados, condimentados, determinados tipos de temperos, alimentos que têm muito glutamato, né? São fatores desencadeantes. Determinados molhos, por exemplo, molho shoyu, para quem gosta de uma comida japonesa, ajuda a... é um desencadeante. Até... tem até aquele... aquele... um quadradinho, um tempero pronto, né? Que não cabe dizer qual seria, mas, enfim... Caldo de... É, o que ele tem ali é uma grande quantidade de glutamato e é uma substância que ela também vai fazer algumas alterações no organismo, podendo levar, desencadear essa dor de cabeça. A quantidade de sal que tem ali, a quantidade de sódio que tem ali em especial é muito grande, então, isso também vai estar acentuando. Como pode, de repente, concentrar todo o tempero dentro de uma plaquinha? Você, naquele bloquinho ali, você consegue tudo que precisa. Se você for realmente ler a embalagem, diz para dissolver em um litro, em muita coisa, né? Para ficar ainda salgado. Exatamente. Tem sido consumido muito... não é um refrigerante, é um guaraná natural, que eles dizem, guaraná natural, super saudável, não sei o quê. Tem uma concentração altíssima de açúcar, tem também cafeína e não serve para nada. Vai estar engordando, vai estar dificultando a absorção dos nutrientes durante a alimentação. Durante as grandes refeições, algumas mães, infelizmente, oferecem para os seus filhos. Isso tem que ser repensado e ser retirado da alimentação também. É, eu acho que... Outra coisa, primeiro, a gente descobriu que não é uma simples dor. Não. Segundo, a gente já está descobrindo, eu creio que, excessos. Sim, excessos. Não só é alimentação, excessos para muito ou para pouco. Sim. É uma coisa determinante, né? A gente pode chamar a enxaqueca como uma doença, uma síndrome? Como é que vocês classificam? Não, na verdade, a enxaqueca, ela é uma doença, tá? Que a sua fisiopatologia ainda não está muito bem definida, mas acredita-se que exista dentro do cérebro uma interação entre o sistema vascular e o sistema nervoso e que essa interação, nessa interação, existe a liberação de proteínas, enzimas inflamatórias e que levam a desencadear um processo de disparo de um nervo que fica dentro da cabeça e que ele é o principal gerador dessa dor. É a teoria hoje mais aceita. E o tratamento dessa patologia, dessa doença, na verdade, ela se baseia principalmente em três principais alicerces, tá? Um, é que eu falo até com os meus pacientes, é o comportamental, é o autocuidado, é isso que a gente está falando sobre alimentação, sono, o paciente, ele deve saber identificar quais são os fatores desencadentes que levam à dor de cabeça, determinados perfumes, cheiros, consumo de bebida alcoólica. Então, ele deve identificar para evitar esse hábito no seu dia a dia. E aí, na verdade, é uma questão médica a ser decidido. Os outros dois pilares seriam o tratamento tanto abortivo da crise da dor de cabeça, que o médico tem que definir com o paciente qual seria o melhor tratamento. E em determinados casos em que, mesmo fazendo um tratamento adequado para tentar eliminar a dor, se o paciente ainda continua com crises durante o mês, ele ainda deve fazer o terceiro pilar, que seria um tratamento profilático da dor com medicações específicas. Mas isso aí é uma conduta que o paciente, ele deve procurar o seu médico, para, enfim, para que eles possam traçar o melhor, a melhor medida. Disso que tu falou, eu fiquei com uma dúvida. Qual é a diferença, então, desse pilar abortivo da dor para o pilar profilático? Então, profilático da dor. O abortivo da dor seria você utilizar medicações para inibir aquela dor naquele momento que você está sentindo. Analgésicos. É, mas existe um determinado segredo que você tem que tomar. Eu já quero saber os segredos de médico, né, gente? É que, na verdade, não é um segredo. Desculpa, eu até me expressei. Mas, assim, existe uma forma de tomar a medicação que é a mais correta para eliminar essa dor. Porque uma causa também da persistência da enxaqueca é o paciente ficar sempre, toda vez que tem a dor de cabeça, e tomar um comprimidinho de analgésico, aí passa um tempo, toma outro e toma outro. Isso vai levando a uma condição de cronificação da dor. E resistência até, né? Exato. Então, é como se ela, entre aspas, ficasse mais resistente àquela terapia. Então, o tratamento abortivo da dor, o tratamento para eliminar a dor, até envolve a questão de anti-inflamatórios e analgésicos, assim como também uma classe que é a melhor aprovada para esse tratamento, que seriam os triptanos. Só que existe uma forma de se tomar que aí o médico tem que tomar, tem que avaliar com o seu paciente. Agora, o profilático da dor, o próprio nome diz, o paciente ele vai tomar uma determinada medicação regularmente para evitar que essa dor de cabeça se instale. Ou seja, ele vai ter que abrir... Preventivo, né? Exatamente. Então, ele vai ter que tomar uma medicação frequentemente, independente se está tendo dor ou não, para evitar que ele tenha recorrência de crises. Usos contínuos, né? Que também é uma situação que o médico tem que definir com o seu... Então, o abortivo é mais tópico e o profilático mais contínuo. Mais contínuo. Perfeito. Seria mais ou menos isso. Legal. Além da dor de cabeça, existem outros sintomas. Eu, por exemplo, quando sinto, eu sinto parece que umas luzinhas, assim, quando abaixa, quando levanta, existem outras coisas que podem também ajudar? Existem. Aí, a gente está falando sobre a classificação da enxaqueca, tá? Porque a dor de cabeça, de uma maneira geral, a gente pode dividir em dois grandes grupos. O primeiro grupo, que seria a dor de cabeça primária e o segundo grupo, secundária. A enxaqueca, ela se enquadra nas dores de cabeça primária. E ela se subdivide em algumas classificações. As mais comuns são a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. O que é a aura? A aura é um fenômeno autolimitado, que dura alguns minutos. Normalmente, ela vem antes da dor de cabeça ou durante a dor de cabeça. A mais comum é a aura visual, em que o paciente, ele vê essas luzinhas antes ou durante a dor de cabeça. Então, o paciente, ele começa a ver estrelinhas ou uma luz em zigue-zague, podendo ser acompanhada de uma perda transitória da visão. E o mais importante, tem de ser autolimitada. Ela dura alguns minutos antes da dor. E a dor da enxaqueca é uma dor característica, tá? Pra gente classificar a enxaqueca, ela precisa ter alguns critérios. Ela precisa ser uma dor pulsátil, normalmente unilateral, ou seja, começa de um lado da cabeça. O paciente, essa dor piora com uma atividade física mais exacerbada. Se precisasse de abaixar, ele levantar já. Pode piorar. Durante a dor, o paciente, ele tem uma intolerância à luz ou ao barulho. Ele procura se proteger, ir pra um canto escuro, silencioso. Pode vir associado com náuseas e vômitos. E a duração dessa dor respeita o intervalo de tempo, mais ou menos, de 4 horas a 72 horas. Então, isso a gente classifica como a enxaqueca. E se ele tiver esses sintomas de auras, aí a gente classifica como uma enxaqueca com aura. Então, assim, essas são as principais que a gente vê no dia a dia. Você me descreveu hoje. Muito interessante. Eu uma vez estava lendo uma revista que falou... Banca de revista é uma bênção, né? Eles viram médicos às vezes. Mas eu vi aquela revista, revista de mulher, que é revista da dica de tudo, né? Moda, dieta, roupa, teste pra tudo. Mas tinha lá um negócio escrito em enxaqueca. Eu falei, é minha. Peguei. E falou um pouco sobre uma comida que eu não vi vocês falarem. E aí eu queria perguntar, pipoca. É uma coisa... Só por questões da gordura, da concentração, o fato de se colocar, às vezes, uma manteiga. Mas não, porque ela tem bastante fibras. Não necessariamente. O sal, o que se acrescenta à pipoca. O sal, o açúcar... Como em qualquer outra comida, né? Exatamente. E também a gordura. Então, essas três coisas acabam acentuando. E já que a gente falou do açúcar, eu acho legal a gente estar falando, que o açúcar também, o seu excesso, pode levar a essa enxaqueca. E a redução também, o tirar o açúcar, passar com suíte... É a mesma abstinência. É a mesma abstinência. O indivíduo passa também a poderar desenvolver a enxaqueca. Esses jejuns enlouquecidos, ou até mesmo as dietas loucas, vou tirar carboidrato. Hoje mesmo eu vi no WhatsApp, dentro de um grupo, dizendo assim, tira carboidrato. Eu falei, loucura, aguarde com a hipoglicemia, porque dieta é individualizada. Vamos perder não sei quanto de peso durante uma semana. Não façam isso, porque isso é loucura. Porque à medida que eu tiro o carboidrato, ou que eu tiro até mesmo o carboidrato simples, até mesmo o próprio açúcar, que efeito vai dar isso? Que paciente é esse meu? Preciso tirar, de fato, o açúcar dele ou eu posso só diminuir? A hipoglicemia, eu acho que há questões até de depressivos, de ansiedade, de tudo, porque eles são ruins, mas também, em quantidade certa, eles liberam hormônios, algumas coisas relacionadas à satisfação, à prazer. Exatamente, eles fazem com que haja produção um pouquinho mais acentuada, até mesmo manter a produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, que dá alegria, enfim. Mas uma alimentação, ela tem que ser equilibrada. Existem os alimentos que favorecem, existem aqueles alimentos que atrapalham, mas também tem os alimentos que favorecem. Então, a gente tem aí as frutas, a gente tem a banana, que ajuda bastante. A gente tem os cereais integrais. E aí, quando a gente pensa em cereais integrais, a gente pensa do arroz integral. Mas é o arroz integral, é tão ruim de preparar. Vamos fazer uma preparaçãozinha legal, que dá para consumir. Ele vai ser bom para o intestino. O intestino funcionando bem, o cérebro funciona bem também. Há uma associação entre a microbiota intestinal, ou seja, a flora intestinal, o intestino que está bem equilibrado, está funcionando todos os dias, também não vai permitir uma dor de cabeça. Se a causa for uma constipação, a prisão de vento constante, pode até desencadear isso. Um mal-estar levando a dor de cabeça. Quanto mais funcionar o nosso intestino, melhor. É só fazer um adendo, que assim, os fatores desencadentes, eles são individualizados. Sim. Então, assim, para quem está nos assistindo, não adianta, a gente está falando muito do café, então agora eu vou cortar o café. Mas às vezes a pessoa pode tomar xícaras e xícaras de café. Não dá nada. E não ter a crise de enxaqueca associado. Então, é algo individualizado. O importante é que o paciente, ele tenha mais noção de si, dos seus hábitos e daquilo que ele faz no seu dia a dia, identificar se existe alguma correlação com a crise de enxaqueca, com aquilo que ele estava fazendo, consumindo, enfim. Qual era a situação que ele estava ali inserido quando teve aquela crise. Entendi. Isso é importante. É se autopoliciar. É, agora tem um rodismo, né, com relação ao leite. Leite não serve. Vamos tirar o leite, vamos tirar o glúten, vamos tirar isso. Espera aí, gente, espera aí. Você é alérgico. Esqueceram um pouco do ovo, né? Você tem, exatamente, o ovo também. Você tem intolerância à lactose? Sim, não. Não, não tem. Então, toma o leite, porque o leite tem magnésio. O leite tem algumas substâncias que vão estar favorecendo para que haja produção de serotonina e irá evitando essa enxaqueca. Mais uma vez, o excesso também não pode, né? Exatamente. Como dos ovos. Ah, não, agora... Gente, agora não adianta da moda 30 ovos por dia, né? Pelo amor de Deus. Não, maluquice, maluquice, nada disso. Ainda está na recomendação anterior, 2, 3 ovos por semana, dependendo se o paciente está com colesterol alto, naturalmente tem que ter um controle, uma atenção, sabendo-se que o ovo tem bastante fonte de vitamina B12 e que contribui, evitando essa enxaqueca, que contribui para o bom crescimento, manutenção da saúde, etc e tal. Existe alguma coisa diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem enxaqueca para uma que não tem? Ou qualquer um pode ter? História familiar. Talvez seja um diferencial. Qualquer pessoa pode ter enxaqueca, isso é... Mas assim, normalmente, quando você encontra na sua família pessoas, principalmente que tem vínculo de parentesco direto de primeiro grau, a minha mãe tem, a minha avó tinha, eu tenho uma irmã que tem, ah, eu ainda não tenho, mas pode ser que venha a desenvolver por uma questão aí genética familiar. E isso é o que é o mais importante, assim, quando o paciente, às vezes, procura porque quer avaliar se existe possibilidade ou não de ter a enxaqueca, mas ainda não está bem definido, o paciente ainda mistura um pouquinho, porque existem outras cefaleias. Existe a cefaleia tensional, enfim, dentre outras. Então, alta, né? Exato, as secundárias, né? Então, uma das coisas que a gente tem que também avaliar na nossa anamnese, na nossa rotina clínica, é saber a história familiar desse paciente, né? Quem, seu grau de parentesco direto, tinha alguma dor de cabeça que fosse compatível com a enxaqueca, isso é importante. Agora, não quer dizer que eu não, não, mas na minha família não tem ninguém, então eu não vou ter enxaqueca. Também não é uma verdade, o paciente pode ter sim. É mais frequente em homens ou em mulheres? Mulheres, a prevalência é em mulher. Por quê? Existem em... Somos sorteadas, premiadas. Então, existem vários fatores que podem contribuir. A mulher ainda tem um adicional, que são a variação hormonal. Pode também estar associado a um grande diferencial, né? Em relação ao homem. Então, a própria variação hormonal do ciclo menstrual já pode ser um fator que venha a desencadear a dor de cabeça. Mas a prevalência é maior em mulheres. E pode também estar associado, de repente, à questão do estresse, né? Porque a gente tem a nossa dupla jornada, tripla jornada. Sim, claro. É aquela correria toda que tem acontecido hoje em dia. E a gente se preocupa com o mundo, né? Exatamente. A gente está ligado em tudo e tem que dar conta de tudo. Bom, já ali em casa, o meu pai é que fica derrubado. Não sei o que acontece, mas a enxaqueca dele derruba ele. Mas ali em casa, nós somos cinco e todo mundo tem enxaqueca das fortes. No meu caso, a gripe me dá uma enxaqueca terrível. Luzes, palco, essas coisas todas me dá, mexe com a vista, né? Então, me dá muita dor de cabeça. Os jovens, hoje em dia, estava até falando com o meu noivo ali, lá fora. Celular, computador, isso tudo também contribui muito para que nós venhamos ter uma enxaqueca das boas. Das boas não dá as péssimas. Mas horríveis. Pois é. Nunca das boas. Que deve contribuir com o sono, né? Porque esses eletrônicos todos, até você desligar e dormir. É um, praticamente, é um outro capítulo, né? Porque os distúrbios do sono relacionado com a inserção dos meios eletrônicos no nosso dia a dia, com certeza, a luz. E quem sofre de enxaqueca, de uma maneira geral, já tem uma fotossensibilidade, ou seja, já tem uma certa intolerância à luz. Foi o que ela falou. Sim, com certeza. Eu canto, fico exposto no estúdio a uma determinada quantidade de luz. E que, pelo fato de ela já ter a história familiar, ela sofrer de enxaqueca, ela já tem uma fotossensibilidade maior do que eu, por exemplo, que não tenho. Ou você que não tem enxaqueca. Legal. A gente vai para um break, já já a gente volta e a gente vai falar um pouquinho mais sobre tratamento e prevenção. Eu acho que é muito importante. Segura aí. Voltamos com o Espaço Feminino, hoje falando sobre enxaqueca. Se você ligou a TV agora, eu tenho aqui conversando comigo a Mara Argento, que é nutricionista, e o Fábio Anciães. E também a Chayene, que está cantando, mas já contou aqui para a gente que são cinco na casa dela e todo mundo tem. Então, ela é a personagem junto comigo. A gente já falou muito, muito, até algumas coisas até sobre tratamento. Sim. Mas eu queria que a gente falasse mais especificamente sobre o tratamento. Acho que a gente já falou sobre diagnóstico também, né? Então, o diagnóstico, ele é clínico. É a conversa com o médico. O paciente que sofre de enxaqueca, ele não precisa ter um distúrbio dentro do cérebro, um tumor, uma desmelinização, uma infecção. Às vezes, as pessoas, quando procuram um neurologista, fantasiam muito, acham que estão com tumor e estão... E não é. O diagnóstico, ele é apenas clínico. Ou seja, é o conversar. Pedir para o paciente relatar como é a dor. É lógico que o médico vai orientando essa conversa. Sim, sim. Atrás de pistas diagnósticas. Depois de um determinado conjunto de sintomas, que foi o que a gente conversou há pouco, faz-se o diagnóstico da enxaqueca. Não faz nenhum tipo de exame. A gente faz alguns exames, sim, exames de imagem, por exemplo, quando a gente tem algumas situações na enxaqueca que chamam a atenção e que a gente precisa investigar outra coisa. Por exemplo, essa história de enxaqueca não está muito bem definida e tem alguma coisa naquele sintoma do paciente que seja sugestivo de um ataque isquêmico transitório ou algum distúrbio, por exemplo. Ah, eu tenho alteração de visão antes da enxaqueca, mas ela não é autolimitada. Ela ficou... Será que esse paciente tem alguma coisa na retina? Então, assim, são bandeiras vermelhas que a gente tem que ficar prestando atenção e aí, sim, submeter o paciente à investigação. Mas, se o paciente tem aqueles sintomas pré-definidos de acordo com o protocolo da Sociedade Brasileira de Cefaleia, não há necessidade de investigação com exames de ressonância, tomografia, eletroencefalo, nada disso. É só mesmo a conversa mesmo. E o tratamento, então? Então, aí foi o que a gente conversou. O tratamento é baseado nesses três pilares. e identificar o paciente, se policiar em relação aos fatores desencadentes, tá? Evitá-los, né? Evitá-los no seu dia a dia. E fazer um tratamento orientado pelo seu médico, o tratamento para abortar a dor, mas de uma forma em que o paciente, ele não cronifique a dor através do abuso de analgésicos, tá? E, em determinados casos, mesmo fazendo um tratamento para eliminar a dor durante a crise, se o paciente persistir com os sintomas, aí ele tem que fazer um tratamento profilático da dor, que existem algumas classes de medicações em que o paciente tem que tomar frequentemente, independente de se está tendo ou não dor de cabeça, para evitar que ele entre em crise de enxaqueca. O ponto de vista nutricional? Nutricional. Bem, tá tirando, conforme a gente já falou, né? Tirar a parte de frituras, gorduras de modo geral. Gordura animal, gordura vegetal. Dá uma pequena reduzida, mas a gente pode estar utilizando azeite, né? Extravíde, se possível. Óleo, selecionar alguns óleos para ser utilizado, mas procurar sempre reduzir a quantidade de gordura. Os vegetais, de um modo geral, frutos, legumes, verduras, está utilizando. Os alimentos integrais. Identificar se ele é alérgico ou não a determinados alimentos. E aí ele vai, vai... Ah, porque para mim esse tipo de alimento me fazer mal, então, normalmente não consumo. Mas a gente sabe que cada organismo vai responder de uma forma adequada. Uma outra coisa que ele pode estar consumindo é a castanha do Pará ou castanha do Brasil. Não pode ser salgada, ela... Então, duas castanhas por dia também dá um aporte, dá uma ajuda pela questão do ômega 3. E aí introduzir os alimentos que têm ômega 3, como sardinha, atum, arenque, salmão, bacalhau. Aí vai depender das possibilidades. Também está introduzindo, porque o ômega 3, ele vai tirar um pouco a inflamação. Ele começa a desinflamar. E aí com isso também é uma possibilidade de reduzir essa enxaqueca. Aquelas comidas, às vezes eu sinto um pouco disso. Alguma comida que demora um pouquinho mais para o corpo digerir e tal. Isso pode ser um fator? Pode, pode ser. Quando eu falei logo no início sobre os alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos que a gente compra no supermercado, coloca no microondas e consome. Esse também vai ter uma concentração maior de gordura, então o processo de digestão vai ser modificado. Como também uma comida, como dita, uma comida pesada, uma feijoada. Então, eu comer uma feijoada, a gente sabe que ali tem embutidos, ali tem algumas carnes que vão dificultar um pouco mais o processo de digestão. Vai estar atrapalhando e aí, dependendo desse fígado, como é que ele vai dar conta? Essa vesícula biliar, como é que vai dar conta nesse processo de digestão? É preciso observar se está sempre respondendo. Todas as vezes, se consuma determinados alimentos, responde de forma negativa. Então, é importante estar fazendo a retirada. Essas são algumas observações que a gente deve estar sempre atento. E quanto à prevenção? A prevenção na utilização é ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, procurar tirar os industrializados, enlatados, embutidos, foi o que a gente já comentou. Bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Tabaco. Tabaco. Ter atividade física regular, né? Exatamente. Principalmente atividades aeróbicas. Sim. Em detrimento ao anaeróbico. Engraçado, né? Atividades aeróbicas. Mas você está com uma enxaqueca forte, você pensa em atividades aeróbicas. É, mas é muito complicado. Não, sim, mas isso é fora o período. Prevenção. Prevenção, sim, sim. É como medida preventiva. Mas como é engraçado, é a coisa que mais se abomina durante a dor, é a coisa que ajuda ela. Exatamente. Por que uma atividade aeróbica em detrimento da anaeróbica? Então, ele é considerado um fator de proteção, né? A atividade aeróbica regular ajuda. Como existe processo de liberação de atividades inflamatórias, ele ajuda a controlar a imunidade. O paciente melhora aquela questão da serotoninésia, do prazer, da satisfação. O paciente, ele fica mais... Ele fica menos suscetível às crises de enxaqueca tendo uma atividade regular. No entanto, é aquilo. Nem 8, nem 80. Foi o que eu falei. Não vamos amanhã nos preparar para correr a maratona. Tem que ser algo dentro do seu contexto de vida, tendo, se a pessoa tiver mais idade, uma liberação do cardiologista e inserir atividade física de forma gradual na sua rotina. Não adianta eu passar a semana inteira, vou só uma vez correr 10 quilômetros. Eu, particularmente, não vou nenhum, mas enfim, 10 quilômetros, sei lá, em uma suposição. Não adianta, essa pessoa vai sofrer. Agora, se todo dia a pessoa for para a academia, ou for para a praia, enfim, correr... Fazer uma caminhada, né? Uma caminhada, de forma regular, introduzindo isso na sua rotina, é um fator de proteção. É, tem até estudos pontuando que o TPM, as crises melhoram muito quando você faz atividade aeróbica. Então, fazendo regularmente, é como se fosse um medicamento, assim como para as outras infelicidades. Sim. Exatamente. Você tem a endorfina sendo produzida, que é uma droga natural, que dá prazer, entendeu? E aí é muito curioso, porque hoje quem corre 10 quilômetros, começou a correr 2 quilômetros e sentiu que a endorfina foi liberada, caramba, bom, 2,5 quilômetros mais à frente, e aí até chegou os 10, cuidado aí, porque daqui a pouco ele está, sei lá, uns 20. Na maratona, né? Na maratona. Entendeu? Isso é muito legal. Quer dizer, a gente vê que a prevenção, a questão da alimentação, da atividade física tem um peso tão significante, né? Quando tem por causa essa dor intensa na cefaleia, né? Tão acentuada, quando ela tem outras características, né? Oriunda da ansiedade, do estresse, da falta de sono. A gente vê que a atividade física pode dar conta, assim, como a alimentação. Regulariza até o sono, né? Exatamente. Correndo um pouco dos medicamentos. Os medicamentos têm, desculpe, mas os medicamentos têm seus efeitos colaterais. Então, quanto mais a gente prevenir, hoje se pensa em saúde e em prevenção. Então, vamos prevenir. Quanto mais a gente poupar aquele corpo, o resultado desses medicamentos, melhor, né? Toda vez que eu tenho uma dor de cabeça, o meu esposo me oferece. Você quer beber um pouquinho de água? Realmente tem algum efeito a água sobre a dor de cabeça? Bem, a água é muito importante pela quantidade que é necessária para as reações metabólicas. Mas se ela vai estar influenciando diretamente? Eu acredito que não. Pelo menos, até o momento, não vi nada destacando nenhuma, na literatura, destacando o uso de uma quantidade de volume de água durante uma crise, entendeu? Mas eu acho que a água tem que ser inserida no seu dia a dia como uma medicação, entre aspas, né? Pelo bem que ela faz para o corpo, para a questão de controle dos rins, né? A depuração renal, fígado, cátio circulatório. Se não para reduzir as crises, mas evitando, acho que, desidratação, coisa disso, tudo pode causar dores, né? Eu aqui, num programa, eu fiquei admirada quando alguém falou assim para mim, há algum tempo atrás, disse a mim assim, a água é um excelente antioxidante. Ele me despertou, sabe? Eu falei, caramba, é mesmo. A água é um grande antioxidante. Porque ele, o nosso corpo é constituído de muita água, então é ele que vai carregar aqueles radicais livres, aquela coisa toda ruim que foi produzida. Então, a água, não sei até onde os estudos dizem assim, houve uma redução com a água. Não, mas a água é fundamental. Então, ela ajuda, entendeu? Mesmo porque nós somos 80% água, não é isso? Um pouco menos. Um pouco menos. Enfim, mas muito mais do que metade, né? Muito mais, então precisamos de água. Você falou em desidratação, de tantas outras coisas, a gente precisa mesmo de água. Que complicações uma enxaqueca maltratada pode causar? A cronificação, ou seja, é muito comum a gente pegar no nosso dia a dia, o paciente dizer o seguinte, poxa, eu não aguento mais, é uma dor, eu tenho que largar o que eu estou fazendo, eu fico mais tempo com a dor de cabeça, ela é mais forte. Antigamente, eu tomava um comprimidinho, resolvia, hoje eu tomo uma caixa inteira por dia e não faz nem cócegas. Então, o tratamento adequado da enxaqueca, não só pelo alívio dos sintomas, mas também para evitar a cronificação, chegar a esse estado de uma cefaleia, de uma dor de cabeça crônica diária, entendeu? Então, ela deve ser levada em consideração por causa disso. E também pelo prejuízo, tem gente que perde o emprego, tem gente que deixa de aceitar oportunidades de crescimento a nível profissional. Em casa, casamento, enfim, a pessoa, em vez de estar compartilhando com a família, com o marido momentos, estar ali enfurnado no quarto, porque está com dor de cabeça e, às vezes, é difícil até para o companheiro ou para a companheira, né? Seu pai que sofre, o homem que sofre a dor de cabeça, né? Às vezes, é difícil para o companheiro entender que aquela dor é daquela magnitude, daquela importância que é incapacitante. Então, existe o impacto social, né? E existe o impacto econômico, financeiro, é uma das principais causas de afastamento do trabalho e impacto na qualidade de vida da pessoa. Fábio, a estação do ano pode desencadear, melhorar ou piorar? Tipo, muito calor ou frio, muita umidade, alguma coisa assim? Não acredito em termos de variação a questões de fatores ambientais em si. Mas, por exemplo, o chocolate é um alimento que pode estar lá listado como um desencadeante de enxaqueca. E, às vezes, a pessoa, no inverno, gosta de tomar um chocolatezinho quente ou gosta... Hábitos, né? Exatamente. Você vai mudando os seus hábitos em função daquela determinada estação do ano. Tem gente que, no verão, está um calor, quer beber um chope a mais e aí está ingerindo mais álcool. O álcool pode desencadear uma dor de cabeça. Então, não vejo a questão do fator ambiental em si, mas os hábitos que aquele momento, aquele clima, daquela estação do ano, faz com que a pessoa assuma e esse hábito venha desencadear a dor de cabeça. Legal. Nós vamos para mais um break e já já voltamos falando mais sobre enxaqueca. Estamos de volta, infelizmente, no último bloco do Espaço Feminino. E, para não perder muito tempo, eu vou passar aqui para a Mara e para o Fábio darem considerações finais, que é o que dá para fazer. Legal. Que procurem fazer uma alimentação saudável, né? E, além disso, eu sei que tem uns chazinhos aí que eles indicam, né? As pessoas... A população, de modo geral, acaba usando chazinho para dar uma relaxada. Mas cuidado com a concentração de açúcar, porque, de repente, vai exceder no açúcar. Cuidado com o adoçante, que vai escolher, porque o aspartame também pode levar enxaqueca. Então, cuidado aí, porque, pelo menos, a literatura tem mostrado. Exatamente. Procure um profissional, relata. Porque, às vezes, esse também, esse adoçante não vai fazer mal para outra pessoa. Mas tem que identificar qual é a causa. E, se essa causa é alimentar, procurar fazer uma alimentação bastante saudável. Evitar, ao máximo, esses industrializados. Perfeito. Então, primeiro, as pessoas têm de ter consciência de que a enxaqueca não é uma dorzinha qualquer. Tem impacto financeiro, tem impacto social, tem impacto... Emocional. Desculpa. Emocional. Emocional, claro. Enfim, não é uma dorzinha de cabeça. A pessoa deve procurar ativamente se policiar e identificar aquilo que... No contexto que ela teve a crise de enxaqueca, o que estava fazendo, o que estava se alimentando. Tentar identificar quais são os fatores desencadentes. E procurar o médico, procure o seu médico, converse com ele, trace junto com o seu médico condutas que melhor se adaptem no seu dia a dia para que consiga a pessoa ter uma vida saudável, normal, sem crises. Isso, porque mesmo tratando crise, a pessoa volta e meia vai ter, mas que ela esteja, não seja uma crise de tão tamanho e intensidade que não prejudique no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, de uma maneira geral. Legal. Mara, Fábio, Chayenne, muito obrigada pela participação de vocês. Que isso, eu que agradeço. A gente termina com música, música Cordeiro Santo. Opa, vamos lá agora. Minha vida, eu consagro a ti Meu caminho, eu coloco em ti Quero estar em tua presença Dia, noite, 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 dia Que o céu possa se abrir aqui E o teu poder morrer dentro de mim Me compraste com teu sangue E por isso te exaltarei Jesus Jesus Te adoramos O Cordeiro Santo Jesus Nos trouxamos aos pés da cruz Pra te ver Que não sou nada Sinto e pra te ver E eu me rendo a ti E agradecer E agradecer Por tudo que tens feito por mim Minha vida, eu consagro a ti O meu caminho, eu coloco em ti Quero estar em tua presença Dia, noite, noite, dia Que o céu possa se abrir aqui E o teu poder fluir dentro de mim Me compraste com teu sangue E por isso te exaltarei Deixa eu ter vontade Me compraste, smartphone O que é isso?